Nunca vai ter a professora, ela nunca vai ser sua, Sassá, nunca, ela nunca vai ser sua, nunca, ela nunca vai ser sua, Sassá, nunca, sobe daqui, Sassá, não, dona Marlene, ainda tem também o doutor Chefeira, sobe! E hoje nós vamos lembrar aqueles artistas que simplesmente desapareceram da televisão. Pois é, gente, muito aí desses artistas, essas estrelas, acabaram saindo das telinhas por escolhas, problemas pessoais ou até mesmo pelo uso de entorpecentes. E vamos começar por Tiago Baldini, ele atuou na novela Eta, Mundo Bom e Liberdade, Liberdade na Globo, depois também atuou nos Dez Mandamentos na Terra Prometida da Record. Ele também chegou a trabalhar com o João Kleber fazendo as pegadinhas, mas sem trabalho ele acabou indo morar nas ruas de Rondônia, mas depois disso o Tiago foi preso várias vezes. E as principais prisões dele aí estavam relacionadas a furto, inclusive ele furtou o celular de um padre, né? E quem não se lembra da Joana da Malhação ou da Ninfa Bebê da Senhora do Destino? Foram 12 novelas e mais de 10 filmes. Hoje Ludmilla é casada com um britânico e vive entre Los Angeles e Londres. Gabriel Valner foi outro ator aí que ficou famoso e logo depois sumiu das telinhas. Ele que interpretou aí o vilão Edu da Malhação, atualmente é professor de filosofia e sócio também de um aplicativo de educação, além de ser um roteirista. E quem não se lembra da atriz Tássia Camargo? Ela iniciou sua carreira no final dos anos 70 e participou de várias novelas famosas. Entre elas, Chieta, Selva de Pedras, 4x4, Salvador da Pátria e, claro, a nossa Joana aí do Cravo e a Rosa, né? Mas já faz um tempo que Tássia tá morando em Portugal, inclusive ela participou de uma novela lá, chamado Valor da Vida. Nada do que Isabel faz ou fala tem sentido, porque aquela mulher é louca. Ela se apaixonou pelo Beto e tem certeza que vai conseguir se casar com ele no lugar da irmã. O que eu posso fazer? E o nosso último é o Roberto Bataglin. Ele fez muito sucesso na novela Sassaricano, depois participou de outras novelas, mas sua última novela na Globo foi Sete Pecados em 2007. E atualmente vive como corretor de imóveis. E nós vamos ficando por aqui, mas se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e de se inscrever. Agora, se você quer mais vídeos assim, deixe nos comentários qual o artista que você quer saber por onde anda.